Olá pessoal, tudo bem com você do outro lado da telinha? E espero que sim. Galera, hoje o vídeo venho falar sobre esse produto aqui maravilhoso da Natura. Já usou? Nunca usou? Então vem comigo, assiste esse vídeo todinho que eu vou falar para vocês minha opinião sobre esse produto, essa polpa maravilhosa para as mãos e para as nossas unhas. Primeiro vou mostrar para vocês como que é a embalagem por dentro. Olha como ela é. Muito bom. É bem grandinho, 75 gramas. Dá para usar bastante, tá? Você não precisa botar um montão não, porque ela espalha super bem. Gente, o cheirinho é muito gostoso, delicado. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como que funciona. Você não precisa, novamente falando, você não precisa colocar muito, porque isso aqui espalha. O que eu faço? Eu pego assim e primeiro aplico nas unhas. É bom quando você fizer esse tratamento, você está sem sem esmalte, para poder penetrar melhor na sua unha, né? Eu passo em todas as unhas, todas, e faço assim, nesse movimento de esfrega, assim, como se você estivesse fazendo uma massagem mesmo na sua unha, nas suas cutículas. Vai passando, vai passando, rapidinho. Não precisa demorar muito não, porque rapidamente você percebe a unha e a cutícula bem, bem hidratada. Se esfrega, esfrega. E depois, para vocês verem que eu usei pouca coisa. Olha, as unhas e as cutículas já estão todas bem hidratadas. E com esse restante aqui, eu venho aqui e espalho na minha mão. Gente, na mesma hora, você sente a sua mão com aquela pele macia, bem macia, não sei se pelo vídeo dá pra ver, assim, a textura, mas muito macia mesmo. E muito cheirosa, gente. Um cheirinho bom, maravilhoso, delicioso. Amo os produtos da Natura, super mega indico. Vou fazer uma sequência de vídeo para vocês com outros produtos da Natura que eu uso e que eu recomendo. Então, se inscreve no canal para vocês acompanharem tudo, tudo, tudo que eu tenho para dizer sobre os produtos da Natura. Esse aqui é o super mega indico, tá bom? Pode comprar sem medo, que você vai amar. A embalagem também é uma graça. Olha que bonita. Então, super mega recomendo. Se você ainda não tem, quer comprar, acesse o meu site Natura, que lá você pode comprar esse produto e todos os outros de uma forma muito segura, muito rápida, em cinco dias, no máximo, chega na sua casa, a Natura que entrega. E o grande diferencial é que você pode parcelar no seu cartão sem juros, pessoal. Exatamente isso que você ouviu. Comprar a Natura sem juros, em até seis vezes, dependendo do valor que a sua compra for. Então, acessa aí. Vou deixar aqui em cima, rede.natura.net barra espaco barra Andreia Natura 2015. Eu sou a consultora digital Natura Andréia Cardoso. Te aguardo lá no meu espaço Natura. Se inscreve no canal, curta, compartilha para você não perder nenhuma novidade dos produtos Natura e de outras coisas que eu venho aqui sempre com o maior carinho e com o maior amor falar para vocês. Gente, minha mão está muito cheirosa. A unha super bem hidratada. Então, super mega indico. Pode comprar sem medo que vocês vão amar. Um beijo, galera. E até os próximos vídeos. Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!